Oi, gente, eu sou o Rafa, esse é o meu canal de resenha e DNA dos livros Inno, e hoje eu trago para vocês a resenha do lançamento As Crianças daquele Verão, da autora da Tia Hudson, publicado pela editora Planeta. É o terceiro livro de uma saga, o primeiro é o Jardim das Barboletas, a segunda é Rosas de Maio. Preciso ter lido os outros dois? Não, não precisa ter lido para ler esse diretamente. Teremos referências desses dois livros aqui no terceiro livro, pequenas referências, nada tão grande assim, né? Então pode ler sem problema se não tiver lido os dois primeiros. Fica aqui o aviso de gatilho, temos cenas de abuso infantil nesse livro. Se você for sensível a esse tipo de cena, vá com cuidado. Aqui o livro começa quando a Mercedes, que faz parte ali da equipe de crimes contra crianças, né? Que é a equipe que vem atuando nos três livros, né? Chega em casa e se depara com um menino todo ensanguentado ali na sua porta. Ela fica assustada, desesperada, vai falar com o menino, pergunta o que aconteceu, se ele está machucado e ele conta que não, que ele não está machucado, que na verdade aquele sangue é dos pais dele e que uma mulher o obrigou a assistir ela matando os pais deles e depois deixou ele ali na porta da casa da Mercedes, dizendo que a Mercedes iria ajudá-la. Ela pergunta quem que é essa mulher, ele fala que não sabe, que ela estava de máscara, tinha o cabelo loiro e falou que ela era a mulher anjo. E é isso que a gente acompanha no livro, todo esse mistério sobre essa tal mulher anjo. Ali no começo, a Mercedes avisa as outras pessoas da equipe, né? Os superiores dela, eles começam ali a investigar, perguntam para o garoto quem são os pais dele, onde eles moravam, vão até a casa onde o garoto morava e se deparam com uma cena realmente horrível. Os pais mortos ali na cama, né? E o menino foi obrigado a ver tudo aquilo. E tudo fica ainda mais confuso quando mais crianças vão sendo deixadas na porta da casa da Mercedes sob as mesmas circunstâncias. Elas assistiram ao assassinato dos pais e a mulher anjo leva essas crianças para os cuidados da Mercedes. A Mercedes não entende por que a mulher anjo deixa as crianças ali com ela, por que que ela ali teria que ajudar. E para a gente entender tudo isso, a gente vai conhecer a história da Mercedes, todo o passado dela. Então, conforme o livro vai andando, a gente tem mais crianças tendo os pais assassinados e sendo levados para a Mercedes e um aprofundamento na história da Mercedes até que, finalmente, ela consegue cruzar o entender, né? Por que que a pessoa ali, essa mulher anjo, está levando as crianças para os cuidados dela. Ela entende que a mulher anjo está tentando ali defender essas crianças. Porque a gente começa também a conhecer as histórias dessas crianças e todas elas, praticamente, passaram por algum tipo de abuso por conta dos pais. Então, a mulher anjo acaba agindo como uma forma de vingança, né? Ela quer se vingar dos pais, vai lá e mata os pais porque os pais abusaram de alguma maneira, não só sexualmente, tem violentamente também, né? Ou de alguma outra, psicologicamente, de alguma outra maneira, dos filhos. Até que, finalmente, a Mercedes e a equipe toda ali conseguem descobrir quem que é essa mulher. Eu gostei do livro, mas confesso que eu fiquei um pouco confuso não com a história, a história entendi muito bem. Eu não entendi qual era o principal foco da história. Porque a história da Mercedes toma a maior parte do livro do que a história da mulher anjo. Então, para mim, na verdade, esse livro é uma história sobre a Mercedes. A história pessoal dela é bastante interessante, bastante forte, muito forte mesmo. E quando faz-se o link com a história da mulher anjo, aí a gente entende que, eu entendi pelo menos, que essa história dessa mulher anjo é meio que um complemento da história da Mercedes, né? Então, o livro, para mim, na verdade, é um livro da Mercedes, não sobre só as crianças. Mas, mesmo assim, não deixa de ser um livro muito, muito bom. É uma história muito bem contada. O único senão é que eu acho que ela explorou muito a vida pessoal da equipe que a Mercedes trabalha. Teve uma hora que ficou bem chato, porque ela detalhava muita coisa do que eles faziam fora da investigação, enfim. Tirava um pouco o foco da história, mas sem propósito algum. Só não dei cinco estrelas por isso, por conta dessa saída do foco das histórias principais, para tentar ali contar um pouco sobre quem cerca a Mercedes também. A equipe dela achei chato. Mas, de resto, o livro é muito bom, uma história forte, mas bem montada, bem contada. Tudo faz sentido, é tudo muito bem encaixado. Se você já leu os dois livros, as respostas que você está procurando não estão aqui, eu acredito que venham só no quarto livro. Porque tem coisa que aconteceu lá no primeiro, que todo mundo está esperando para ver como é que vai terminar. Não é nisso que termina. Deve vir no quarto livro. Só não sei quando a Editora Planeta vai lançar. Mas leiam sim as crianças daquele verão, porque é um livro bastante interessante. Um livro muito, muito bom. Dito isso, muito obrigado por estar aqui. Deixe seu like, seu comentário. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreve, ativa o sininho. Tudo isso me ajuda bastante. Muito obrigado. Tchau.